Que é uma dúvida de muitos pais, né? Como e quando conversar com o filho que ele é autista? Ah, muito boa essa, hein? Sempre me perguntam isso, sempre me perguntam. O que você responde? Eu respondo que vai muito da abertura que os pais têm com aquela criança, sabe? Porque às vezes você não tem um diálogo em casa, então já fica mais difícil falar sobre isso. Mas se vocês têm uma boa relação, existem formas de contar de acordo com a idade daquela criança, né? Se é uma criança pequena, você pode contar de forma mais lúdica, mostrando personagens que são autistas, mostrando pra ela de forma mais visual o que é ser autista. Porque uma grande dificuldade que existe é que, ok, você sabe que você é autista, mas o que significa ser autista? Não basta você contar que aquela criança é autista, você tem que dizer o que significa ser autista. E você pode dizer isso de forma lúdica, com imagens, com musiquinhas, com desenhos animados. Se é uma criança um pouco mais séria, né? Porque às vezes a criança tem uma idade baixa, mas ela é muito formal. Eu fui uma criança muito adulta. Então, você já conversa de uma forma diferente, mas o importante é você contar. Porque ela sabe que ela é diferente, ela sabe que ela não se encaixa. E muitas vezes ela tá se culpando por isso. Então, pra mim, quanto antes você conta e tira esse peso da dúvida, do se sentir diferente, achando que a culpa é sua, é melhor, né? A questão é como contar, né? Daí entra nessas questões de que você tem que se comunicar de forma que se conecte com aquela criança, com a idade dela, com as características dela. É isso que eu falo, né? Pra mim é o que faz sentido. Agora, não sei mais o que você acha. Eu costumo falar desde sempre. Não sei, o que você acha? E você ia querer saber assim? Claro. Claro, né? Eu sim. Claro, né? Mas eu não sei se eu posso falar pra todo mundo, mas eu, sempre é verdade. Sempre é verdade. Então, eu também trabalho com isso. E o que eu costumo falar é assim, quando falar pro filho ou pra, né? Desde sempre. Deixa esse assunto rodando na mesa de jantar. Desde sempre, olha isso. Ah, não quero comer as balinhas misturadas. Filho, isso pode ser uma característica aí do seu autismo, de querer só as da mesma cor, ou de, né? Pode ser essa dificuldade que você tá explicando. E trazendo esse assunto com naturalidade, desde sempre em casa. E com leveza, né? Com leveza. Exato. Com leveza. Explicando, olha isso, pode ser do autismo. Ah, entendi. Você tá com dificuldade X. Ó, isso pode ser do autismo. A gente entende, filho. Isso faz parte. Tá tudo bem. Tirar esse peso da criança. Sim. E da casa. Mas, pra fazer isso, os pais precisam estar bem resolvidos. Exato. Com esse diagnóstico, com essa, com isso dentro de casa. Muitas vezes, eles não querem nem falar isso. Ou não querem que a pessoa... Eu tive um paciente que eu atendi em psicoterapia há algum tempo, que os pais não queriam contar pra ele. E ele realmente não tinha um diagnóstico fechado, mas eu dizia, tava na cara, eles sabiam. Né? Mas eles não queriam que o menino soubesse. Então, toda vez que vinha esse tema, esse assunto, eles disfarçavam. Eles falavam, não, filhinho, olha como você... né? Você é normal, você é normal. Só que a pessoa sabe que ela é diferente. Ela sente na escola que ela tá diferente dos coleguinhas. Ela sabe, ela se culpa, ela carrega um peso desnecessário. Que se ela soubesse, talvez ela não se culparia tanto, né? Não se culpasse tanto. Mas a questão é isso. Não basta contar que é autista. É contextualizar o que significa ser autista. Ah, é trazer pras vivências, pro dia a dia. Você faz isso, talvez, por causa disso, do autismo e tal. linkar as coisas, fazer a criança entender o que significa ser autista. E aí tem várias ferramentas, inclusive, a ajuda de um psicólogo pra isso, né? Pra orientar como contar pra aquela criança, né? Mas contar sempre. É, e não precisa ter um grande dia. É, é o grande, hoje, hoje... Chá de revelação do autismo, né? Chá de revelação. Sente aí, filha. Estouro balão, tá escrito, você é autista. Não, não precisa. Já pensei. Vai ser o novo modo, esse agora, chá de revelação. Estou acostumado. Não, realmente, cara. É, fazer parte, tá tudo bem. Isso faz parte da família, faz parte da realidade e tudo bem. Tchau. Tchau. Tchau.